E aí galera, a Kumadi chegou com a abóbora dela aqui na cabeça do jeito que saiu de lá tá aqui galera e agora nós vamos pegar o barco de volta pra casa e a cobra não tá mais ali não, ela já deu uma volta e já foi procurar alguma coisa para se alimentar. E aí agora nós vamos... Entra rapaz. Nós vamos embarcar. Vamos embarcar aqui na nossa canoa, o compadre já tá ali no guidom da bicha. Desce bem aí mulher, segura bem aí ó, na canoa aí, desce mais pra baixo aí, segura na canoa aí pra... E a Kumadi continua com a... Com a... Com a... Anda rapaz! Com a... Com a abóbora dela na cabeça, vai até em casa na cabeça a abóbora. Com a abóbora. Com a abóbora. É, fica aí. Bota esse saco aí pra... deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui para nós fazer um vídeo bom aqui esse saco aqui deixa eu ver como é que eu vou fazer com ele bota ele bem aí no meio aí pois é galera deixa eu vou pegar a pro aqui aí vou desatar aqui o nosso barco aí galera agora eu vou virar aqui ó nós filmar nós aqui ó e agora nós vamos fazendo a travessia aqui galera o outro lado ali meu cumpadre está no guidom ali que vai correr tá ali fazendo o guidom da bicha ali galera manda aí uns tchauzinhos aí para a galera aí galera manda uns alôzinhos aí ó nós vamos atravessando aqui o miarizão eita mas é bom demais aí ó quero mandar um alôzão aí para o meu amigo flamarion lá no nasciquel também pro passarinho da michelã lá em brasília o biúdo lá em boa vista roraima casuza casuza também um alôzão aí casuza bom dia para você aí meu amigo já quase meio dia já quase virando para tarde aqui nós vamos atravessando aqui o miarizão aqui no três rios município do são raimundo toca bezerra fomos ali na chácara do cumpadre valdemar e agora nós vamos atravessando aqui o miarizão o miarizão está com água meio barrenta quando a água está desse jeito aqui galera é bom de pescar de mar de anzol com isca de isca de minhoca mesmo né isca de carne para pegar piranha piranha zona da vermelha pega demais e aí nós já estamos quase aqui na outra margem já mas a galera aqui trouxemos aqui um bocado de saco de coisa de melancia melão abóbora vinagreira cuchá vinagreira é o mesmo cuchá galera e também é várias coisas aqui da bacia a vazante é produtiva demais da tudo tudo é muito produtiva bastante e aí nós já vamos chegando aqui vai descendo outro canoeira ali ó é bom demais é profissional vai levando certinho lá viu aí o barco é o barco quem não sabe mesmo é eu agora eu não sei remar não lá vem um barco a motor ali galera vai já passar aqui na nossa frente aqui e aí ó ó passando ali galera nós já vamos chegando aqui na na outra margem aqui onde nós embarcamos para ir para o outro lado rapazes há ah Hannah ah ah isso no chaco é muito bom natureza montar aqui ó é meu claro não pode vir aqui e aí são várias pessoas bom já pra deve passar sozinho E minha comadre, comadre, você ainda vem com abóbora aí, não vai chegar em casa mesmo, saiu de lá com ela e esse menino também. Continua com abóbora e o menino pode. O menino tu pula, menino, pula embaixo. Está fazendo ela errado, esse menino? Vamos lá, vai lá. Nós estamos aqui na margem do rio Mearim. Tira o chinelo. Já. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Já, estamos terminando de desembaracar aqui, né, comadre? É, agora amarrar aqui a bicha aqui, ó, toda ela tem uma correntezinha aqui, que ela fica amarrada aqui no tronco aqui, para, de repente, a água não levar ela, né, de repente, dá um banzeiro de água aí, aí não leva, não leva a canoa. Aqui é o meu saco. Pois é, minha galera, vamos se despedindo aqui do Mearimzão e vamos subindo ali no rumo de casa agora. Todo mundo já foi ali para vazante ali do cumpade. Olha o jeito dessa árvore aqui, ó. E agora nós vamos tirando ali no rumo de casa. Então já pôs, que é a gameleira. E a gameleira é grossa de casa. É, bicha grossa danada. Eu fui filmar mais ela aqui. Olha o jeito, galera, dessa gameleira aqui. Na beira do rio aqui, ó. Ô, pau brabo aqui, ó. Rapaz, a bicha é grossa, menina. Vamos lá. Vamos terminar de chegar em casa ali. Vamos terminar de chegar em casa ali. Já já a gente vai voltar para São Raimundo do Acabizeira. É uns pés de urucu aqui também, ó. Corante. Coloral de botar na carne. Oi. É, aqui é a mata ciliar do rio. Essa mata aqui é porreta demais. É. Aqui é a mata ciliar. Olha o jeito aí, galera. Essas árvores aqui ficam pelo meio d'água aqui, quando está na enchente. Mas não tem nadinha não. Elas não morrem não. E aí saímos no campinho de novo. Saímos aqui no campinho de novo. Os meninos estão jogando uma bolinha ali, ó. Rapaz, olha aí, ó. Estão discutindo ali. E aí a bola veio procurar o craque, menino, ó. Procurou o craque, viu. O craque deu um chute. Depois vocês olham no YouTube lá, que vocês vão ver o vídeo, viu. Canal do Raimundo Vieira. Vocês jogando bola aí, ó, galera. Vai, garoto. Toca, dá um driba. Deu um jogo. Tomou de camisa azul. Vai levando, vai levando. Vai fazer o gol, vai fazer. Não chutou, mas o goleirão pegou, galera. O goleirão chutou. Vai de novo o menino jogando uma peladazinha aqui, menino. Peladazinha desse jeito aqui. O caba só vê no interior. Traz pra... Ó, esse aqui parece que ele tem um jeito pra coisa, ó. Rapaz, esse aqui, mas... Não deu certo. Olha aí, ó. Olha aí, galera, ó. O jogo de pelada dos meninos, galera. Olha aí a bola dentro de leite aí, ó. O tempo que eu comecei a jogar bola era com bola dentro de leite. E aí eles vão dribando. Vai jogando. Opa, fazer. Fez o lençol, galera. Eu não sei como é o nome dessa jogada, não. Mas ele conseguiu fazer. Lá no torneio de pelada Beto Cabral, o caba deu uma jogada dessa aí no jogador lá. Fez uma jogada. Aí eles vão jogando. Vai levando. Vai. Se você ver a hora, ó o sol. Ele tá no meio do céu, galera. Ainda bem que tem uma nuvezinha. Mas eles estão croados aqui no futebol. No futebolzinho aqui de pelada aqui. Uma bolinha de dente de leite. Pois é, galera. Valeu aí. Nós vamos desligando por aqui. Olha aí, olha aí, galera. Olha aí. Olha aí. Rapaz, tem uns aí que levam jeito pra coisa. Assim tem mais um jeitinho. Mas tem outros que são meio desajeitoso. Mas futebol é assim mesmo. Pois é, galera. Valeu aí. Um abraço pra todos aí. Deixa o like aí, galera. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Ative o sininho para as notificações de novos vídeos. Nós temos muito conteúdo pra vocês aí. Tem o número do Pix aí. Se você quiser ajudar o canal nas viagens, É, o número do Pix é 919-885-78353 919-885-78353 E aí você vai ajudar nas viagens do canal aí. Aí, ó. Valeu, garoto. Um abraço pra todos aí, galera. E tudo de bom, galera. Valeu aí. E aí E aí E aí